Você gosta de morangos? Então olha só, hoje no programa Gente da Nossa Terra, nós viemos até Rio do Campo na propriedade de Cleodinei Bueger e Josinei de Steinbach Bueger, mostraram uma produção de morangos, que onde com muito amor, dedicação e cuidado à plantação, podemos dizer que é o paraíso dos morangos. Jôs explica que a ideia é desde solteira. Quando eu era solteira, a prefeitura organizou uma excursão para a Mafra, daí lá onde a gente ia ver a plantação de morango, criação de abelha e derivados de leite cozerado, e eu me apaixonei pela plantação de morango. Adorei aquilo, eu achei lindo demais, e daí na época já namorava com o Ney, e num dia desse lá eu estava comentando com ele que quando a gente casasse eu gostaria de plantar uns pés de morango, né? E daí foi que um dia desse a gente saiu e eu vi um cartaz de vende-se muda de morango. Daí a gente foi atrás, compramos na época 50 pés de morango, e plantamos no chão e coisa, e na época produziu muito, porque aqueles pezinhos que a gente tinha normalmente, que passava de geração para geração, não produzia quase nada, então aqueles produziram muito, e a gente conseguiu até vender morango para os vizinhos. E daí fomos aumentando o plantio, né? No outro ano já plantamos 100 pés, daí 200, 500 pés, por enquanto ainda tudo no chão, né? Mas estava, ia muito bem, assim, o pessoal vinha atrás e vendia muito bem, daí fomos aumentando o plantio conforme a venda ia aparecendo. Os morangos produzem o ano inteiro, mas depende do tempo para grandes quantidades. Pois é, assim, como é que eu vou dizer, né? Porque a agricultura é baseada em clima, né? Então existem os momentos de altas e baixas, mas conseguimos colher o ano todo, né? Mas tem vezes, assim, que diminui bastante a produção, fiquemos meio escasso e coisa, mas produz o ano todo, né? Nem sempre a produção foi mil maravilhas. No início dos canteiros suspensos, começaram a vir alguns problemas. Assim, no início, quando nós começamos a cultura do morango, principalmente o suspenso, né? Quando nós tínhamos no chão, era tudo mais prático, mais fácil. Mas daí quando partimos para o suspenso, que daí a planta, ela depende, assim, de um carrinho mais especial, a coisa, no início foi show de bola. Quando foi daqui a pouco, começou a aparecer os problemas, dificuldade, que nós não achávamos que um pé de morango era uma coisa prática. E vivemos uns dois anos, assim, sofridos, sofridos, assim, que nós não sabíamos o que fazer, né? Até nós conseguir conhecer hoje, hoje eu olho para um pé de morango, eu sei o que está acontecendo com ele, o que precisa, o que não precisa, né? Qual é a nutrição que está faltando. Então, não foi fácil, o nosso início ali foi sofrido. Hoje, na plantação, é feito uso de substrato próprio para morangos. É assim, ó, daí o esterco é um substrato, que hoje nós estamos com substrato, é um substrato próprio para morango, né? E daí, adubação, nós compramos adubo aí de umas empresas, né? Que daí tem vários tipos de adubo, marcas e coisa. A água é conforme o clima, né? Tem dias que é irrigado várias vezes no dia, tem dias que é menos, né? E daí, a questão, assim, de veneno, nós trabalhamos com alguma coisinha, mas trabalhamos com bastante produtos biológicos e coisa, né? Mas, de vez em quando, temos que dar uma incrementadinha para dar uma baixada nos fungos e coisa, né? A colheita é feita no horário mais fresco do dia. O horário é sempre no período mais fresco do dia, né? De manhã cedo, daí o morango está mais firmezinho, coisa assim, daí é o período da colheita, né? E daí, assim, a questão de dias, no inverno, nós colhemos, nós chegamos a colher só duas vezes por semana. Daí, quando pega o verão, que a maduração é mais rápida e coisa, daí é todo dia, né? Daí é de segunda a segunda, né? Com a ajuda da família e de mais dois funcionários, que é feita a colheita diariamente. A distribuição dos morangos são feitas principalmente nas cidades de Rio do Campo, Taió e Salete. É, eu faço, que eu faço as entregas, nós fizemos o Rio do Campo, Taió e Salete, né? Daí, assim, daí tem alguns que pegam aqui, uns atravessador que levam para fora daí, né? Pegam, levam para baixo aí, para o litoral, alguma coisa assim, né? Mas a minha parte fica aqui na nossa padaria, pizzaria, nos mercados aqui da nossa regiãozinha aqui, né? A plantação segue sendo uma meta para a família de sempre estar melhorando, mas dependem também da escolha dos filhos. Não, assim, aumentar não vou dizer que não, né? Vamos ver como daqui um pouco, no caminhado dos meus filhos, aí, se daqui a pouco eles dão a mão para nós, estão crescendo aí, daí nós podemos expandir, né? Mas, assim, o nosso objetivo é daqui um pouco é achar uma outra cultura aí que seja, que nós trouxemos uma coisa diferente, que nem nós fizemos com o morango, né? Nós fomos aí os primeiros da região a introduzir essa fruta aí na região, daí estamos pesquisando uma outra variedade, alguma coisa aí para trazer aqui que dê certo, que nem está dando o morango, né? Cleodinei agradece muito ao apoio dos consumidores e amigos, e se não fossem eles, nada desse sonho seria uma realidade. Daí também, assim, eu queria fazer um agradecimento que nós estamos aí, com quem nós temos nesse momento aí, por causa dos nossos consumidores, clientes que nós temos aí, os fornecedores de produtos aí que sempre foram parceiros no dia a dia aí para ajudar nas dificuldades, coisa assim, né? E os amigos aí que estão aí no dia a dia aí, sempre dando um apoio para nós, né? E quem quiser pode fazer uma visitinha à propriedade e comprar o produto fresquinho. Rede Web TV, a sua TV online. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.